Que belíssima posição! Tudo que eu quero é essa vida, toda vida é amarecer a você No seu amor é como uma chama acesa que eu vou te fazer, te fazer Eu já falei com Deus que eu vou te beijar Vou te levar da luz pra qualquer lugar Já tem de mim pra não te perder Eu quero ouvir! Aê! Eu volto, eu volto, eu volto com você Aê! Aê! Eu volto, eu volto, eu volto com você Aê! Eu volto, eu volto com você Aê! Eu volto, eu volto com você Eu vou te levar da luz pra mim Amém.